Item 13, processo 4850011-82-2012-73. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Pará SA-CELPA em face da decisão proferida pela diretoria colegiada da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará, ARCOM-PA, que manteve a penalidade de multa aplicada em decorrência de irregularidades constatadas na usina termoelétrica UTE Santana da Araguaia, localizado no município de Santana da Araguaia, no estado do Pará. Relator-diretor Julião Silveira Coelho. Contra a decisão mediante a qual a diretoria colegiada da ARCOM manteve multa de aproximadamente 248 mil reais a aplicar em decorrência de diversas infrações constatadas na termoelétrica Santana da Araguaia, a CELPA interpôs recurso, o qual não ensejo a modificação da decisão tomada pela Agência Estadual ou relatória. Procuradoria. Opino pelo reconhecimento da produção de legitimidade da penalidade aplicada pela ARCOM. Em recurso, a CELPA argumentou que, por ausência de motivação, o alto de infração seria nulo, circunstância que não se verifica, pois, do documento em questão e dos relatórios de fiscalização que o embasam, constam tanto a descrição detalhada das condutas quanto as razões pelas quais se considerou que as justificativas apresentadas não descaracterizam as infrações apuradas. Adicionalmente, a CELPA legou que não se pode deixar de levar em consideração as grandes distâncias existentes entre os municípios e a circunstância de, no período de chuvas, o percurso entre as diversas localidades na região tornar-se, por vezes, impraticável à vista da precariedade da malha viária do Estado, assim como do alto índice fluviométrico. Porém, por não configurar a hipótese de caso fortuito ou força maior, as peculiaridades apontadas pela CELPA não elidem a infração. Afirmou ainda a CELPA que a maior parte dos problemas apontados pela Arcon na Santana do Aragaia já foram sanados. Contudo, constante anotado em diversos precedentes, eventual regularização de infração apurada quando a fiscalização, seja antes ou depois da lavratura do alto de infração, não descaracteriza a infração. Por fim, a CELPA aduziu que o valor da multa teria sido fixado com ofensa ao princípio da proporcionalidade. Verifica-se, contudo, que o valor de R$ 247 mil, aproximadamente, não se mostra desproporcional à prática de três de infrações caracterizadoras de 30 constatações, entre as quais se destacam as abaixo apontadas. Do exposto, e considerando que o Conselho do Processo 48.500.11.82 de 2012, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CELPA contra a decisão da diretoria da Arcon, que manteve a penalidade de multa de R$ 247 mil, R$ 247 mil, R$ 897,42. Aplicado por meio do alto de infração, 4.200.11 de Arcon. É o voto. O que é em discussão? Eu ia perguntar se nós julgamos isso, se nós julgamos um semelhante, desse mesmo Santana, eu não sei, Santana do Araguai, que é outro dia, né? Deve ser um desses 30 aí que você está falando aí. Deve ser... Não, porque os 30 aqui estão no mesmo alto. Eu não lembro de termos julgado Santana do Araguai, não. Não lembro exatamente esse nome aí, professor. A gente julgou outro dia, eu trouxe duas usinas também que estavam com problemas, na reunião retrasada, mas Santana do Araguai não me recorda. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A Código de Heitoria da Arcon manteve a multa de R$ 247.897,42, aplicado por meio da autifração 4-2011. E tem...